Olá gente, bom, pra quem não me conhece, eu sou Adial Junior, ou Dance Boy, e eu tô aqui pra bater um papo aqui com a banda Subúrbia. Eu sou o Emil e a Ana Marina. Uma coisa que eu fiquei curioso é o nome da banda Subúrbia. Como que surgiu esse nome? Foi tua ideia? Tem algum significado? Vem vir numa outra língua? É o nome da música do Pet Shop Boys, tem a ver com o subúrbio e eu cresci no subúrbio então. Curioso, eu também sou fã do Pet Shop Boys pra caramba e eu não conhecia essa música, até vou procurar. Você tem que ouvir o tema aí. O rock, né, uma vertente mais de rock, né, e também agora mais pra música eletrônica, é isso. Ah, porque o teu visual me lembra, assim, o visual do roqueiro, você... Você acha? Eu gosto de sítio preto, tatuagem, no braço, às vezes cabelo comprido. Eu confesso que eu queria ter o dom de cantar, mas minha voz é horrível. Canta uma música. Pera aí. A lua agora é o manto negro. Eu adoro essa música. Eu achei muito legal a ideia quando eles me convidaram, gente, porque eu adorava ver aqueles clipes. Pessoal dançando, sendo aquele espaço. Mas eu não imaginava participando do clipe. E essa oportunidade apareceu pra mim, finalmente. Tudo isso porque você dança muito bem. Ah, obrigado, mas eu acho que sou bem amador, eu preciso melhorar ainda. Tipo, eu não sei fazer aqueles saltos de outra volta. É a pergunta minha que não quer que ela ainda cederia. Por que, afinal de contas, não se faz mais sessão de letra? Adial, você disse que não conheceu a música Subúrbia, do Pet Shop Boys. Vamos dançar, eu? Ah, tentar pelo menos.